Na manhã deste sábado, a Polícia Civil fez uma operação sigilosa em paciência na Zona Oeste, e conseguiu matar o chefão da maior milícia do Rio de Janeiro, o ECO. Durante o cerco da polícia, ele foi baleado na barriga, foi socorrido para o Hospital Miguel Couto no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos. A operação foi batizada de Dias dos Namorados, e é mais uma força-tarefa contra as milícias do Rio de Janeiro, que iniciou em 2020, com o intuito de acabar com o braço financeiro do grupo. Essa notícia foi muito comemorado pela facção do Comando Vermelho, um grupo que foi mais afetado pelas invasões do grupo do ECO. Vamos aguardar o futuro das comunidades do Rodo, Antares, Cesarão e Favela do Aço, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.